Vivo, morto Vivo, olha devagarzinho Morto, vivo, vivo, morto Vivo, vivo, morto Morto, morto Morto, mas é vivo Vivo, vivo Morto, morto, morto Morto, vivo Vivo, morto Morto, vivo Vivo, morto E agora? Morto, vivo Vivo, morto Morto, vivo Vivo! Vivo! Morto! Vivo, vamos Vivo! Morto! Vivo! Morto! Vivo! Vivo! Morto! Vivo morto! Vivo? Morto. Morto? Vivo. Vivo, morto.